Eu vou sem nenhuma direção E eu sou, não preciso nada mais Lua, estrela, meu caminho, meu destino A lua, o sol, que me dá o seu calor A lua, o sol, que me dá o seu calor A lua, o sol, que me dá o seu calor Que me dá uma direção Que me dá o meu valor Que me dá o seu calor Eu vou, eu vou Eu sou, eu sou Eu vou, eu vou Sem nenhuma direção Eu vou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou Eu vou, eu sou, eu sou Amém. Amém.